E aí galera, vamos aprender agora a fazer sopro colorido em isopor. Vamos utilizar tubo de caneta, bandeja de isopor e tinta à base de água de várias cores. Escolha a cor da sua preferência. Pegue o tubo de caneta e vamos soprar. Este é o resultado final da nossa pintura. Agora é só deixar secar. Veja só galera, vocês também podem usar outras combinações de cores. Tchau, tchau.